E hoje, gente, nós vamos começar mais um vlog pra vocês. Hoje vai ser um vlog de passeio, até que enfim a gente vai sair daquela trabalheira toda lá de casa. Então fica aqui com a gente, já vai dando like no vídeo, já se inscreve no canal se você não é inscrito, porque hoje vai ter muita coisa legal aqui pra vocês verem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi, gente! Oi, gente! Estamos começando mais um vídeo pra vocês aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Jessica. Mohamed. E esse aqui é o meu esposo Mohamed. E hoje, até que enfim, nós vamos ter um descanso. A gente já trabalhou, tá? Agora são quase duas ou três da tarde, mas aí a gente veio aqui dar uma passeada, dar uma descansada. A minha mãe tá ali junto com o Daniel, o Diego também. Belinha vai aproveitar pra poder passear bastante hoje. Nós estamos numa cidade, gente, aqui pertinho de Ressaquinha, que chama Carandai. E a gente veio aqui nesse lugar aqui, que chama Fazenda Prainha, eu acho, que é o nome do lugar. E aí a gente vai filmar um pouquinho aqui pra vocês desse lugar. Tem muita coisa legal aqui, é muito bonito o lugar. Olha lá, Mohamed. Olha lá. Olha, Mohamed. Olha lá, ó. Ó, Mohamed vai gostar do que negocinho ali, ó. Olha, gente, a prainha de Minas, ó. A velhinha agora tá gostando, tem matinho, ó. Cheio de bundo. Ó, mãe. Eu vou sentar, vou pedir uma coisa, Mohamed tá com fome. Daniel vai lá, Daniel. Ah, tá. Daniel, veja que tem bizotura lá. Bixei, esteja linda, su, bela e tia. Sua loja. Ah, tá bom. Ai, tá? Esse é aqui para ver? É um balão. Olha, a lomba é aqui. 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 Isso não? O que você acha da mandioca? O que? Mandioca. Tá bom. Quando o Mohamed chegou no Brasil, gente, ele não gosta muito da mandioca. Mandioca não? Primeira vez. No Brasil? Uhum. Primeira vez você comeu não muito bom. Você falou. Primeira vez. E agora? Sim. Tá bom? Agora é melhor, né? É porque vai acostumando, gente, com o gosto. Aí eu pedi aqui, ó, uma mandioquinha com lombo. E o do Mohamed já tá chegando ali agora. Seu. Seu é bastante. Ah, tá aqui. Deixa eu te ver. Hum, pois é. Hum, pois é. Tem uma saladinha aqui e tem barata frita. Tem ketchup. Você quer ketchup? Maionese. Tá, eu vou pedir pra trazer. É porque aqui no Brasil as pessoas não comem ketchup e maionese com isso. Ah, tem ali. Você tem mais ketchup e maionese? Ah, eu vou pedir pra trazer. Olha o que eu vi que te confortava quando você tá comendo churro, mano, né? Hum. É bom ou não? Tem gente aqui agora. É? Tem uma levanteia. Boa? Né, mãe? Essas cenas não virão, por favor. Ah, pelo amor de Deus, hein? Tem um batom. Que gostosa. Saladinha. Chega a gente, deixa o manco aqui. Pastor Agostei. Aí, ó. Ó, ó. Sai da casa. Ei, 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 ei. Eu vou mandar, ó. Aposta. Ei, não me exposta. Vem, vem. Vai. Vai, vai. De novo? Brasil. Vai. Vai de novo. De novo. Brasil. Brasil. Nossa. Tomou uma coca e foi pesando graça. O homem gosta da comida do Brasil, gente. Meu turno. Deixa nada. É o tio da Bela, o tio preferido dela. Né, Belinha? Vai correr, Belinha. Vai correr. Vai correr, Belinha. E tomar água, Bel? Nada. Eu já dei água a ela, né? No copo. Você acha que ela toma água assim de rio? Toma nada? Belinha. Já tomou água no copinho. Água mineral. Gente, Belinha, tá fazendo a festa aqui nesses matinhos. Feito xixi? Não, Diego. Dá uma foto bonita aqui, hein? Belinha. 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 Olha pra cá, neném. Olha pra cá, neném, tia. Tá no colo? Belinha. 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 I wonder if you found what you're looking for I hope it's not too late I want you back here with me We never should have said It's better this way I'd rather be with you Than someone I don't know Now it's like we're living in two separate worlds Come on back to me Say that you won't go I can't cope without you And I wanna hold you close Say that you won't go Say that you won't go It's been so cold Without you here We barely say goodbye before you disappear Olha gente, pediram agora filé de tilápia E o Mohamed vai experimentar Eu acho que ele nunca comeu não Filé de tilápia Nada? É caro? Espera a Belinha passar Experimenta aí Tá quente Tá quente? Tá quente? Com molinho Experimenta aí filé de tilápia A cara dele É bom? Gostoso? Gostoso? Gostoso Você já comeu alguma coisa na Turquia? Igual? Igual? Molho disso Eu penso assim Sim Sim Mas aí não sabe qual peixe Ah sim Não sabe E o molho? Gostou do molho assim? Ah não 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 Pegar Ah Que melhor Que melhor Uma Turquia Tô jogando ela lá no mato Coitado Ela não sai do papel Tá acostumando com os bichos do Brasil Mohamed? Tá acostumando com os bichos do Brasil? Muitos bichos Tem muitos bichos Tem muitos bichos né? No Brasil Sim É Turquia, é Pernilongo Em todo lugar bicho Todo lugar Besou Tô turando Só bicho Ah Voboleta Em casa bicho Em casa tem bicho Em casa tem bicho Em restaurante tem bicho Em restaurante bicho É mesmo Ele não pegou a época da Tanajúria nem da Aleluia É mas na hora que chegar a Tanajúria e a Aleluia ele vai até assustar Quando chegar a Tanajúria tem que sair no meio do mato É porque Tanajúria é bom pra pescar tilapia Ele agora tá assustado é com as... Que te chama? Vamos lá? Não, tu pegou e vim encontrar quem? Lagartixe? Lagartixe Ah tá As lagartixe Lá em casa Mas quando lá de fora né? Ah tem umas que estavam entrando Outro dia entrou uma pequenininha lá Se deixou Baby I shouldn't call you Or leave a message at all So I try to be patient Cause nothing's written on the wall Yeah, it's too soon to mention How I've begun to feel That I want your attention This time it is for real Oh baby, love me like you did last night I wanna hold you till the morning comes Oh baby, love me like you did Love me like you did Oh baby, kiss me till I see the light Like you did last night 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 Like you did last night 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 Flight Beijo Could it be that I'm lucky To have found someone Who was just as assistants as me Or is it just in my mind Yeah gente agora estou fazendo uma sessão de fotos porque ele quer arrumar uma namorada sabe falar a verdade chega perto de mim eu estava deitado de boa quase domingo que espera que eu vou deixar uma foto vocês vão ver lá no instagram do diego foto tirada pela fotógrafa não ficar jogando na minha cara depois está gostando desse lugar bonito né muito bonito é tranquilo calmo né olha gente mostrar pra vocês agora já está mais vazio aí eu estou aproveitando para gravar agora dia está ali na solidão coitado só na internet aqui gente nessa lagoa aqui tem um lugar que o pessoal fica nadando ali tem umas areinhas ali as crianças ficam nadando durante o dia e aqui o pessoal pesca também sabe tem peixe então é tem gente que vem aqui só pra pescar e tem essa partezinha que também o pessoal pode sentar pode fazer churrasco então tem gente que vem aqui sabe pra poder fazer churrasco aí faz nesse nesse espaço aqui ó eles podem fazer churrasco aqui e lá em cima tem o restaurante que a gente já almoçou lá hoje então tem um restaurante lá tem bastante coisa onde nós fazer churrasco aqui não sei o homem que vem aqui a gente faz o churrasco onde ele está todo animado a gente pode fazer por aqui agora tem um negócio de criança brincar lá né mohamed tem um negócio de nadar a gente aqui é bem bonitinho gente é bem arrumadinho olha o que as árvores né é bonita você gostou hoje gostou gente das árvores achou bonita 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 né tem várias ó esse aqui eu não sei o nome dela gente olha lá mohamed aquilo ali é a iuca o que é a que tinha na nossa casa olha aqui gente é a iuca só é que quando ela é plantada assim do lado de fora ela fica maior igual da nossa casa a casa só é que essa é grande é igualzinha só que essas aqui ficaram grandona porque é quando planta elas do lado de fora fica grande né mas ela é igualzinho a nossa iuca a nossa iuca era miniatura grandona né aqui ó tem até uma mudinha é gente elas ficam grandonas olha que lindas aqui tem banquinho aqui mohamed banquinho mostrando a gente pede goiaba vou mostrar mohamed goiaba pede goiaba aqui guava é igual a pé de goiaba aqui ele nunca viu pede goiaba não tá cheiroso não porque ela não tá na época e aqui ó tem umas essa que tá quase ela ó eu acho que já dá viu pra comer não tem muito gosto né não ela tá estragada gente essas essas goiabas assim de casa geralmente elas são mais estragada mesmo né que não tem agrotóxicos essas coisas ao lugar de fazer churrasco é ó tem uma casinha aqui gente hoje fazer churrasco tem um é daqui tem um tem que trazer de casa muito pequeno muito pequeno vai ter que trazer de casa é dando que turismo tem agora tem o cachorrinho o cachorrinho o meu deus tá caixando comida menino tá caixando comida menino a gente não gostou da goiaba não tava com bicho vou ter que comprar mesmo goiaba comprada que as não vem com bicho né essas de roça tudo bem com bicho ó que beleza esse aí é grandão aí ó é bom daqui a pouco moramos de dorme ó as minhas crianças gente ó diego e muhammad ó que gracinha nossa só quero ver se cair diego diego esse negócio não é pra criança o do muhammad aguenta mas esse aí não tá com cara que aguenta não vai mohammad vai nem cai não né diego você não vai brincar nesse negócio de criança não é que não é que você acha que fazer o quê desliga essa câmera aí você é coisa de criança isso vai quebrar ó você síndrome de pé terpã em ó ó e e e e e não teve infância né e e e e agora você está tentando aproveitar a vida aí olha esse aqui deve ser melhor de trás e teve uma criança que esqueceu chinelo foi embora pra casa tem mesmo sem o chinelo se não acha criança tem alguma criança sem chinelo gente gente alguma criança que esqueceu chinelo aqui a leva pro seu filho não não tenho filho vem corri vem corri vem corri filha você tá livre agora ela não gosta de ficar com a agora que não tem ninguém ela pode brincar meu amor meu amor gente mãe gente belinha ama ficar solta assim ó a gente não gosta de deixar muito não mas ela se sente melhor pra correr sabe aí como agora não tem ninguém os cachorrinho daqui também está longe a gente está brincando com ela a bebê vem cá bebejinha vem cá bebejinha a coisa linda gente ela é cansado olha ela sente eu achei um cachorro muito pequenininho muito pequenininho olha aí na rede olha lá vela aqui vamos Mohamed, jogar sinuca Jogar sinuca Tá bom? Vamos lá? Gente, o Diego quer jogar sinuca junto com o Mohamed A gente tava aqui passeando com a Belinha Pra ela aproveitar essa graminha gostosa aqui Tava lotada de gente aqui mais cedo E tinha muita bagunça, muito barulho, sabe gente? Aqui do lado de fora Aí eu nem filmei, mas agora já tá tranquilinho, sem ninguém Ó o jogador Tô filmando você arrumando as coisas, ué Ué, mãe, você é jogadora de sinuca e eu nunca soube da minha vida? Olha, Mohamed Tá vendo? Viu, Mohamed? Até a mãe sabe jogar sinuca Mas vem se der a coisa aí Um pouquinho, hein? Tá Vamos jogar sinuca aqui, o time é eu e Mohamed É meu time Vamos falar aqui, ó É o time Diego e Mohamed Contra Daniel e a mãe Daniel e Lani Lani e Daniel E eu tô só filmando, tá gente? Vai ser Diego e Mohamed contra Lani e Daniel Vamos ver quem ganha Você pra gente Vamos ganhar? Sim Vamos ganhar? Tá bom Tá bom Vou tentar, né gente Ai, melhor do que o Daniel Nossa, a mãe tá melhor do que o Daniel Agora sou eu Você tá limpo não, né mãe? Não Nossa, queria espalhar mais e falei Nada Agora é o Mohamed Agora é eu Chega, ele é do mesmo time Ah, tá Entendi O primeiro do Daniel não valeu, né? Não Não, ele tá fraco Tá fraco? Ih, tá ruim Ih, ninguém acertou Vai lá, Mohamed Fala, meu filho Nossa, o Deus Mohamed Achei que você ia conseguir, meu filho Não Ó, foi nas bolas tudo Ah, mas olha lá, olha lá Quase, quase Nossa, pior que eu tenho que acertar A melhor do time aqui tá a mãe, hein? A melhor do time é o Diego Não queria dizer nada, não Mas a mãe tá Ó, Diego Muito bom, far né? Eu te dei que bom beijado Agora é ele, não? Não, acertei way Quem acertou, vai de novo Explica do Mohamed Que nós é far Agora não posso acertar Embora a errada, não Ei, Mohamed Ah, eu sou neutra? Vai de novo Inessa Gente, eles estão jogando E Belinha tá aqui, ó, só observando Vai, Mohamed Não, não foi dessa vez Agora quem? A mãe É, mãe É, Daniel, só faltou tudo, Daniel Gente, o Daniel é o único Que não acertou até agora Nossa, nossa Mãe Gente, a mãe tá muito boa Vai de novo, mãe Vai de novo A mãe tá boa, gente, no negócio Seis ou não? Seis, seis No set não pode, não? Não pode Só não pode esparrar Tu não acerta um, não, pelo amor de Deus Não mata um, não Se eu matar um ali, é perigoso Nós perde Ganhou de novo, mãe Nossa, gente Minha mãe tá a melhor do jogo A mãe tá a melhor do jogo Não acredito Gente, eu não tô acreditando Que minha mãe tá jogando melhor sinuca Do que todo mundo O de trás Eu posso pegar do jeito que eu quiser Tu vai, pra ir essa bola voar pro alto Tem posição? Vai, eu joga pra tu ver Que essa bola vai acontecer Essa bola vai rampar Só daqui, né? Olha Mas eu bati nela Agora o Diego Que isso, Tracy? Olha lá Daniel, agora só falta tu, Daniel É, Daniel Só tu, Daniel Não tem nenhuma bola fácil de matar aqui, ó A 13? A 13 não morre A outra na frente Ué, bate na outra que vai chegar a 13 pra lá, ó Não vou ensinar também, não Isso é teoria, né? Ué, teu time tem que ensinar Nossa, Deus Aí uma foto dessa no início Não pode As duas é nossa E o que vocês fizeram? Seis Vai lá, Mohamed Que isso, Mohamed? Isso tá bom mesmo, ué? Nossa, mas perto, perto Vai lá, mãe Gente, Belinha Tá tão comportada Tá tão linda Comportada, né, mamãe? Eu já tô Tão comportada Tá todo mundo jogando E eu tô aqui Bem comportadinha Sem latir Ai, meu Deus Nossa Ai, meu Deus Nossa, vai fazer eu perder Meu Deus Gente, eu não acredito que caiu aqui mesmo Aí sim, Mohamed Gente, Mohamed fez um negócio aqui Que nem eu acreditei, ué Ah, aqui É, eu sei Oi, é Nossa, eu achei que Mohamed, do céu Quase Eu consegui, ué Nossa, Mohamed Se ele não faz isso, eles ganham uma bola Ah E eu consegui encostar É, consegui muito feliz Tudo bom, Mohamed? É, Mohamed, hein? Tem um bom jogador, hein? Ganhou Ganhou? Ganhou Olha, gente Os ganhadores foram Mohamed e Diego Muito bom Amarelo lá Ai, agora que terminou o jogo O Daniel quer acertar O Daniel quer acertar Gente, acabamos de postar o vídeo aqui E agora o Mohamed terminou o trabalho dele E tá lendo os comentários de vocês E olha aqui, gente Olha aqui No colo Morrendo de sono Fechando o zoinho Cansada, gente Cansada, neném Eu pulei na graminha Corri na graminha Lati com os outros Ai, eu tô cansada, gente Tô com sono Olha lá Quase dormindo, gente Quase dormindo Cansada Aproveitou hoje, gente Aproveitou lá naquelas Gramas Pulou bastante E bom, gente Como eu tava falando pra vocês Belinha Belinha brincou bastante Nesse dia E ficou bem cansadinha Doida pra dormir E a gente também Tanto é que eu nem consegui terminar de gravar o vídeo pra vocês Agora que eu tô editando aqui Que eu vi que não tem a parte final E tem uma coisa, gente Por causa desse feriado, né Que teve Eu e o Mohamed A gente acabou não conseguindo receber o nosso salário Porque o câmbio de moeda do banco tava fechado Então a gente conseguiu receber só agora Depois do feriado E a gente vai fazer compra pra nossa casa Vai ser a primeira compra da casa Eu vi algumas pessoas deixando no comentário Ah, Jessica, por que você não faz as coisas na cozinha? Não sei o que Gente, eu não tava fazendo Porque a gente ainda não fez compra, né O Mohamed foi na rua comprar umas coisinhas Assim, só pra eu poder fazer o bolinho do Diego Mas a gente ainda não fez compra pra casa Então agora que a gente já recebeu Eu paguei os boletos, tudo, gente Paguei todas as coisas que tinha pra pagar Graças a Deus nós demos conta de que tá todas as coisas E agora a gente vai fazer uma compra pra nossa casa Vai ser a primeira compra da casa E nós vamos fazer essa compra amanhã E vamos filmar pra vocês Então se você não quer perder o vídeo de amanhã Já se inscreve no canal Já ativa o sininho, gente Dá uma olhada aí se o sininho tá ativado Curte o vídeo, né Deixa o like no vídeo Pro YouTube entender que vocês estão gostando do canal Deixa vários comentários aqui embaixo Porque isso também ajuda a engajar o vídeo Ajuda o YouTube entender que você gosta da gente E fica ligadinho no vídeo de amanhã, tá Talvez o vídeo vai sair um pouco tarde, né Porque tem essa questão, né Até eu terminar de fazer as coisas Organizar tudo aqui em casa Pra poder editar, pra poder postar pra vocês Mas eu vou fazer o possível, tá, gente Pra postar o máximo em tempo real possível pra vocês Então fica ligadinho aqui no YouTube, tá Pra vocês acompanharem a nossa primeira compra Meu Deus, eu tô ansiosa Já tô doida pra colocar a cozinha funcionar Hoje o moço da nossa mesa já veio, gente Aqui em casa pra eu poder escolher o tecido Que vai fazer o banquinho da mesa, sabe O estofado E no final da semana que vem Ele vai vir entregar a mesa Então a gente ainda vai ficar uma semana aí sem mesa Mas a gente tá usando a mesa do escritório aqui mesmo Pra gente poder comer as coisas, né A gente come, trabalha Não é bom, né, gente Porque acaba ficando muito bagunçado Mas vai ser uma semana só, né, gente Uma semana só não tem problema, não O importante é que a mesa já tá sendo feita Ele até me mandou uma foto, gente Da mesa Ele me mandou uma foto, sabe De como que tá ficando A mesinha, o banquinho Já tô doida pra mostrar pra vocês O nosso cantinho alemão, sabe Mas enfim, gente É esse o vídeo de hoje Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês Que Deus ilumine muito a vida de todos vocês Eu quero desejar a vocês um final de semana muito abençoado Que vocês tenham um descanso muito abençoado E é isso Até o nosso próximo vídeo Amanhã nesse mesmo horário Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau